Você andou para trás, se abaixou até puxar Agora desceu demais, ao pedir o meu perdão Perdão é como as flores, não se dá pra qualquer Você quis ter mil amores, agora não tem nenhum Você quis ter mil amores, agora não tem nenhum Cesteiro que faz um cesto, faz um cesto se puder Você não usa cabresto, vá dormir aonde quiser Eu não penso e nem desejo, ver você em minha cama Quem nasceu pra ser caranguejo, só pode viver na lama Quem nasceu pra ser caranguejo, só pode viver na lama Você andou para trás, se abaixou até puxar Agora desceu demais, ao pedir o meu perdão Perdão é como as flores, não se dá pra qualquer Você quis ter mil amores, agora não tem nenhum Você quis ter mil amores, agora não tem nenhum Cesteiro que faz um cesto, faz um cesto se puder Você não usa cabresto, vá dormir aonde quiser Eu não penso e nem desejo, ver você em minha cama Quem nasceu pra ser caranguejo, só pode viver na lama Quem nasceu pra ser caranguejo, só pode viver na lama Você quis ter mil amores, mas o que você se puder Oh, oh, baby Eu não sei viver Sem você Na minha vida Oh, oh, baby Eu não sei viver Sem você Na minha vida Então vem Oh, 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 oh Ser feliz Vem, meu bem Oh, 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 oh Ser feliz O meu mundo caiu quando você fugiu de mim Cheguei até pensar que era meu fim Ai, de mim Então vem Então vem Então vem Oh, oh, oh Ser feliz Vem, meu bem Vem, meu bem Oh, oh, oh Ser feliz Oh, 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 oh Eu não sei viver Sem você, na minha vida Baby, eu não sei viver Sem você, na minha vida Então vem, ser feliz Vem meu bem, ser feliz O meu mundo caiu quando você fugiu de mim Cheguei até pensar que era meu fim Ai de mim, então vem Então vem, ser feliz Vem meu bem, ser feliz Vem meu bem, ser feliz Oh, 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 baby Eu não sei viver Sem você, na minha vida Oh, 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 baby Eu não sei viver Sem você, na minha vida Então vem, ser feliz Vem meu bem Oh, 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 baby Oh, 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 baby Ser feliz Vem meu bem Vem meu bem Oh, 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 baby Ser feliz O meu mundo caiu quando você fugiu de mim Cheguei até pensar que era meu fim Cheguei até pensar que era meu fim Ser feliz Vem meu bem Vem meu bem Oh, 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 baby Ser feliz Vem meu bem Vem meu bem Vou ser feliz Vem meu bem Lá fora a chuva está caindo E eu estou aqui sozinho Esperando você chegar O tempo devagar vai passando E eu na solidão te esperando E nada de você faltar A água molhando meu rosto E a solidão chega forte Pra machucar No sonho nós dois se amando Eu penso nós dois se beijando Mas quando acordo você não está Me diga meu Deus o que eu devo fazer Se esta mulher não voltar Lá fora a chuva já parou de cair Mas chove ainda no meu olhar Me diga meu Deus o que eu devo fazer Se esta mulher não voltar Lá fora a chuva já parou de cair Mas chove ainda no meu olhar Amor a chuva está caindo E eu estou aqui sozinho E eu estou aqui sozinho Esperando você chegar O tempo devagar vai passando E eu na solidão te esperando E nada de você voltar E nada de você voltar A água molhando meu rosto A solidão chega tão forte Pra machucar Eu sonho nós dois se amando E eu penso nós dois se beijando Mas quando acordo você não está Me diga meu Deus o que eu devo fazer Se esta mulher não voltar Lá fora a chuva já parou de cair Mas chove ainda no meu olhar Me diga meu Deus o que eu devo fazer Se esta mulher não voltar Lá fora a chuva já parou de cair Mas chove ainda no meu olhar Lá fora a chuva já parou de cair Lá fora a chuva já parou de cair Mas chove ainda no meu olhar Eu sei que gosta de mim Mas o seu pai me odeia Quando ele passa por mim Me olha de cara feia Eu sei que gosta de mim Mas o seu pai me odeia Quando ele passa por mim Me olha de cara feia Seu pai não quer ser meu amigo Não fala comigo Nem quer me escutar De breve ele vai saber Que fugimos daqui Pra nunca mais voltar Ele vai ficar zangado Muito alterrado Mas vai descobrir Que o nosso amor é tão profundo Que ninguém no mundo pode destruir Que o nosso amor é tão profundo Que ninguém no mundo pode destruir Se ele for nos procurar Se ele for nos procurar Ele vai ser meu sogro Então ele vai esquecer Que mesmo sem querer Ele vem ser meu sogro Eu sei que gosta de mim Mas o seu pai me odeia Quando ele passa por mim Me olha de cara feia Eu sei que gosta de mim Mas o seu pai me odeia Quando ele passa por mim Me olha de cara feia Seu pai não quer ser meu amigo Não fala comigo Nem quer me escutar De breve ele vai saber Que fugimos daqui Pra nunca mais voltar Ele vai ficar zangado Muito alterrado Mas vai descobrir Que o nosso amor é tão profundo Que ninguém no mundo pode destruir Que o nosso amor é tão profundo Que ninguém no mundo pode destruir Se ele for nos procurar Vai nos encontrar Em nosso fuxinho Cuidando que é natural De todo xabal Do nosso felino Quando ele vê o netinho Vai beber um vinho E vai ficar de fogo Então ele vai esquecer Que mesmo sem querer Ele vem ser meu sogro Então ele vai esquecer Que mesmo sem querer Ele vem ser meu sogro Então ele vai esquecer Que mesmo sem querer Ele vem ser meu sogro Então ele vem ser meu sogro Marcelo cpz.net Ele vem ser meu sogro Que mesmo sem querer Ele vem ser meu sogro É fim de semana, estou chegando em casa Pra mim descansar Os dias se passam, já chegou a hora de viajar Cheguei minha parada, já pego minha carga Pensando em voltar Há quantos compromissos, já vem imprevisto Pra mim demorar Há quantos compromissos, já vem imprevisto Pra mim demorar A saudade é um martírio, penso em nossos filhos Que estão me esperando Pense minha amada, a carga pesada Sem poder andar A saudade só aumenta, o carrinho marcha lento E eu querendo chegar Eu vou pensando em você Ligo, toca CD E começo a cantar Eu vou pensando em você É fim de semana, estou chegando em casa Pra mim descansar Os dias se passam, já chegou a hora de viajar Eu cheguei minha parada Eu cheguei minha parada, já pego minha carga Pensando em voltar Há quantos compromissos, já vem imprevisto Pra mim demorar Pra mim demorar A saudade é um martírio, penso em nossos filhos Que estão me esperando Pense minha amada, a carga pesada Sem poder andar Sem poder andar A saudade só aumenta, o carrinho marcha lento E eu querendo chegar Eu vou pensando em você Ligo, toca CD E começo a cantar Eu vou pensando em você Ligo, toca CD E começo a cantar Caminhar um companheiro Onde mais, por favor Eu quero chegar ligeiro E encontrar o meu grande amor Eu quero chegar ligeiro E encontrar o meu grande amor Caminhar um companheiro Onde mais, por favor Eu quero chegar ligeiro E encontrar o meu grande amor Eu quero chegar ligeiro E encontrar o meu grande amor Eu quero chegar ligeiro E encontrar o meu grande amor Eu quero chegar ligeiro E encontrar o meu grande amor Quando chega a madrugada Eu me sinto tão sozinho E de repente acordo novamente Pensando nela A saudade que eu sinto é tão grande Mas porém já não vejo saída Você entrou na minha vida Deixando em mim a cicatriz do amor Eu já arrumei outras mulheres Mas não encontrei nelas o que encontro em você Parece até que existe uma fonte de prazer Entre eu e você Preciso esquecer que você ainda existe Preciso tirar do meu peito a marca da dor Por que que a gente ama tanto A pressão errada Seguimos no mesmo caminho Na mesma estrada Quando chega a madrugada Eu me sinto tão sozinho E de repente acordo novamente Pensando nela Pensando nela A saudade que eu sinto é tão grande Mas porém já não vejo saída Você entrou na minha vida Deixando em mim a cicatriz do amor Eu já tentei amar outras mulheres Mas não encontrei nelas o que encontro em você Parece até que existe Uma fonte de prazer Entre eu e você Preciso esquecer que você ainda existe Preciso tirar do meu peito a marca da dor Por que que a gente ama tanto A pressão errada Seguimos no mesmo caminho Na mesma estrada Preciso esquecer que você ainda existe Preciso tirar do meu peito a marca da dor Por que que a gente ama tanto A pressão errada Seguimos no mesmo caminho Na mesma estrada Seguimos no mesmo Seguimos no mesmo É triste a vida do garimpeiro Sofre tanto pra poder ganhar dinheiro Caçando o tal ouro pelo chão Levantando as quatro da madrugada Enfrento grande jornada A encomendura, a grande batalhação Trabalha tanto Chega o tempo de ir embora Quando chega onde mora Sua mulher não está Ou talvez Ou talvez a sua namorada Já estava cansada De tanto te esperar De tanto te esperar Casou com o outro Te esqueceu e foi embora Hoje coitado Que me sinto sem valor Já dei quase o mundo inteiro Trabalhei e ganhei dinheiro Mas pra si, meu grande amor Tchau E aí Tchau 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 Do meu coração É melhor se acostumar Com a nossa separação Por quantas noites eu rolei sobre uma cama Por quanta ausência me matava a cada dia Enquanto eu chorava com meu desespero Em outros braços de amor você só ria Mas com o tempo o inverso da história É difícil a verdade pode crer Velho ditado, mas porém verdadeiro O feitiço virou contra o feiticeiro Não pense que esqueci O que você me fez É melhor você sair Fugir de uma vez Eu já tranquei a porta Do meu coração É melhor se acostumar Com a nossa separação Por quantas noites eu rolei sobre uma cama Por quanta ausência me matava a cada dia Enquanto eu chorava com meu desespero Em outros braços de amor você só ria Mas com o tempo o inverso da história É difícil a verdade pode crer Velho ditado, mas porém verdadeiro O feitiço virou contra o feiticeiro Por quantas noites eu rolei sobre uma cama Por quantas noites eu rolei sobre uma cama Com a tua ausência me matava a cada dia Enquanto eu chorava com meu desespero Em outros braços de amor você só ria Mas com o tempo o inverso da história É difícil a verdade pode crer Velho ditado, mas porém verdadeiro O feitiço virou contra o feiticeiro O feitiço virou contra o feiticeiro O feitiço virou contra o feiticeiro Pense uma mulher fingida Que dizia me amar E quase que perco tudo na vida Ela gostava de gastar Linda por cima, pele enxerida Não podia ver um galã Pense uma mulher bandida Traz, traz, traz garçom Pode trazer bebida Whisky, cigarro e cerveja Que eu quero esquecer Aquela bandida Traz, traz garçom Pode trazer bebida Whisky, cigarro e cerveja Que eu quero esquecer Aquela bandida E aí E aí Hoje eu quero beber Até rolar pelo chão E eu quero esquecer Daquela ingratidão A galera que está aqui no bar Hoje eu sou o vagão Pode beber comigo Preste de um amigo Quem me der a mão Traz, traz garçom Pode trazer bebida Whisky, cigarro, cerveja Que eu quero esquecer Daquela bandida Traz, traz garçom Pode trazer bebida Whisky, cigarro, cerveja Que eu quero esquecer Daquela bandida Traz, traz garçom Pode trazer bebida Whisky, cigarro, cerveja Que eu quero esquecer Daquela bandida Traz, traz garçom Pode trazer bebida Whisky, cigarro, cerveja Que eu quero esquecer Daquela bandida Ó. Bajina Bajina Batida 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 Ainda chamo teu nome pelos cantos Soluços sem querer pelos cantos Ainda vejo teu rosto em outros rostos Desejos que alimentam o meu pranto O amor é brasa sobre a cinza que eu vendo Sofro de novo E não há nada que eu possa fazer O amor é fumo, é chão Hoje a noite quando ela chegar No clarão da lua, ela vem me despertar Seu perfume vai me embriagar Em meus sonhos, ela vem me amar Seus cabelos molhados, soltos ao vento Sofre o moinho do tempo E a saliva do beijo do mel da sua boca Está viva, está no meu pensamento Ainda é assim Sinto você em mim Ainda é assim Meu amor Sinto você em mim Sinto você em mim Ainda é assim Música Música Hoje a noite quando ela chegar No clarão da lua ela vem me despertar Seu perfume vai me embriagar Em meus sonhos ela vem me amar Seus cabelos molhados, soltos ao vento Só pro muninho do tempo E a saliva do beijo do mel da sua boca Está viva, está no meu pensamento Ainda é assim Sinto você em mim Ainda é assim, meu amor Sinto você em mim Sinto você em mim Ainda é assim Ainda é assim, meu amor Sinto você em mim Ainda é assim, meu amor 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 Foi ela que me fez de corpo E agora ainda quer voltar Foi ela que me fez de corpo E agora ainda quer voltar Mas antes ela disse assim Só volto pra ti Se você perdoar Mas antes ela disse assim Só volto pra ti Se você me aceitar Eu te aceito Do jeito que quiser Eu aceito Do jeito que quiser Só porque eu amo demais Eu amo demais Você, mulher Só porque eu amo demais Eu amo demais Você, mulher Foi ela que me fez de corpo E agora ainda quer voltar E agora ainda quer voltar Foi ela que me fez de corpo E agora ainda quer voltar Mas antes ela disse assim Só volto pra ti Se você perdoar Mas antes ela disse assim Só volto pra ti Se você me aceitar Eu te aceito Do jeito que quiser Eu aceito Do jeito que quiser Só porque eu amo demais Sou louco demais Por você, mulher Só porque eu amo demais Eu amo demais Você, mulher Eu te aceito Eu te aceito Do jeito que quiser Eu te aceito Do jeito que quiser Só porque eu amo demais Sou louco demais Por você, mulher Só porque eu amo demais Só porque eu amo demais Sou louco demais Por você, mulher Só porque eu amo demais Sou louco demais Por você, mulher Eu sou louco demais Eu sou louco demais Eu sou louco demais Mas não preciso se preocupar Mas não preciso se preocupar Que eu sou franguei da casa E minha conta eu vou pagar Garçom Garçom, eu estava em harmonia Andando por aí Andando por aí Garçom O meu saudade Ingrata 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 Só quis me enganar Ingrata 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 Garçom Veja só meu desespero Gastei todo meu dinheiro Já não sei o que fazer Garçom Garçom Não preciso se preocupar Que eu sou franguei da casa E minha conta eu vou pagar Garçom Eu estava em harmonia Arrumei a mulher madia Veja só o que aconteceu Quando eu peguei do sono Me deixou num abadono Levantou no que era meio Quando eu peguei do sono Me deixou num abadono Levantou no que era meio Garçom Mas a vida é mesmo assim Tá cheia de mulher vadia Andando por aí Garçom Deslizei pisei no fogo Dessa vez eu fui a vítima A casa principal do jogo Garçom Deslizei pisei no fogo Dessa vez eu fui a vítima A casa principal do jogo Vivo te procurando Tentando Ingrata 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 Só quis me enganar Vivo te procurando Tentando 30€ Vivo te procurando Vivo me vestim Tentando Tchau, tchau. Eu hoje amanheci muito invocado Amanheci bebendo por causa daquela mulher Eu dava casa com fonte, comida pra ela Vejo o que ela fez comigo, foi morar num cabaré Caçom, se esta mulher não voltar Eu tenho certeza que eu sério vou estimar Caçom, não vá se preocupar Com a minha despesa, caçom eu vou pagar Caçom, não vá se preocupar Com a minha despesa, caçom eu vou pagar Volte mulher, vem me tirar nesta solidão Mulher se você não voltar Eu vou beber e vou chorar Vou dormir aqui no chão Volte mulher, vem me tirar nesta solidão Mulher se você não voltar Eu vou beber e vou chorar Vou dormir aqui no chão Hoje amanheci muito invocado Amanheci bebendo por causa daquela mulher Eu dava casa com fonte, comida pra ela Vejo o que ela fez comigo, foi morar num cabaré Caçom, se esta mulher não voltar Eu tenho certeza que eu sério vou estimar Caçom, não vá se preocupar Com a minha despesa, caçom eu vou pagar Caçom, não vá se preocupar Com a minha despesa, caçom eu vou pagar Caçom, não vá se preocupar Com a minha despesa, caçom eu vou pagar Volte mulher, vem me tirar nesta solidão Mulher se você não voltar Eu vou beber e vou chorar Vou dormir aqui no chão Volte mulher, vem me tirar nesta solidão Mulher se você não voltar Eu vou beber e vou chorar Vou dormir aqui no chão Volte mulher, vem me tirar nesta solidão Mulher se você não voltar Eu vou beber e vou chorar Vou dormir aqui no chão Mulher se você não voltar Vou beber e vou chorar Vou dormir aqui no chão É sempre a mesma coisa Oh Deus nos acuda O tempo não passa As horas não mudam Coração está sussurrando De tanta saudade De alguém que levou Minha felicidade Grudou em mim Feito tatuagem A vejo em minha frente Apenas miragem Apenas miragem Ai, 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 ai Meu Deus que sufoco Ai, 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 ai Estou ficando louco Oh, 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 oh Ai, 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 ai Está doendo em mim Quero respirar Diz que vai voltar Pra cuidar de mim E ai, 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 É sempre a mesma coisa, oh Deus nos acuda O tempo não passa, as horas não mudam O coração está sussurrando de tanta saudade De alguém que levou minha felicidade Grudou em mim, feito tatuagem A beijo em minha frente, apenas miragem Ai, 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 meu Deus que sufoco Ai, 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 estou ficando louco Oh, 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 oh Ai, 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 está doendo em mim Quero respirar, diz que vai voltar pra cuidar de mim Ai, 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 meu Deus que sufoco Ai, 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 estou ficando louco Ai, 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 está doendo em mim Quero respirar, diz que vai voltar pra cuidar de mim Quero respirar, diz que vai voltar pra cuidar de mim Quero respirar, diz que vai voltar pra cuidar de mim Quero respirar, diz que vai voltar pra cuidar de mim Quero respirar, diz que vai voltar pra cuidar de mim Você que já foi tão bem amada Hoje vive abandonada Sem ninguém pra te amar Você tinha um amor verdadeiro Tinha carro e tinha dinheiro Hoje vive a vagar Você que morava em mação Hoje vive na solidão Sem ninguém pra te amar Você foi a mulher de grandeza De beleza e de riqueza Hoje vive a vagar Quem era você Pra ser hoje A mulher que você é Porque não quis ser a minha esposa Pra viver entre as mariposas Nas portas dos cabarés Quem era você Pra ser hoje Uma mulher tão fingida Vendendo um corpo Pra poder ganhar a vida E se entregando Qualquer homem que quiser Mulher bandida Porque tu me traiu Você saiu Da nossa casa Para sofrer Como tu sofre Mulher bandida Tudo é mais É que sofrer Tinha tudo Hoje vive abandonada Mas a culpada Isso tudo é você Isso tudo é você Tudo é você E aí E aí E aí E aí Mais um dia, um dia você vai se arrepender Quando você estiver velhinha, vai lembrar que você tinha Sei que você vai sofrer Mais um dia, quando o seu começo fechar as portas Você vai ver a sua esperança toda morta E vai sentir até vontade de morrer Mulher bandida, por que tu me traiu? Você saiu da nossa casa para sofrer Como tu sofre? Mulher bandida, tudo é mais É que sofreu Tinha tudo, hoje me gabado nada Mas a culpada, isso tudo é você A culpada 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 é você Tchau, tchau 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 Tchau